mamãe, mamãe, mamãe oi meu amor hoje é o meu aniversário eu sei meu amor, parabéns a mãe tem um presente pra você que eu tenho certeza que você vai amar qual é? deixa os olhos, surpresa qual é o meu presente? tcharam mamãe, mas por que a senhora me deu isso aqui? essa varinha já é minha e a senhora tá me dando de novo ah, eu sei que essa varinha já é sua mas com essa varinha você vai conseguir realizar todos os seus desejos só hoje, hein? porque hoje é o seu aniversário então pode caprichar no pedido tá bom, mas qualquer um qualquer coisa você pode pedir ai, tô muito feliz então então eu vou querer que a senhora vire o meu bebê eu sempre quis isso como é que é? bebê agora tá, tá, Gugu eu vou ser bebê da voz de tina ah, por que você fez isso? bebê tem ursinho, bebê sai, é meu ai, não mamãe, quer comer tá, tu fome dá, dá, Dudu não 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 de que não, né? isso aqui é isso é meu aniversário hum, que teto, mamãe então eu vou fazer uma comidinha mãe oi que mora não, viu? deixa eu mostrar aqui não quero você faz só isso aqui também não, não falei, eu acho que é de nenê fica ninho, olha só, nenê, grande você falha oi 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 não pode ninho faz isso, ninho você é mamãe oi não foi, foi viu? desculpa, nenê hum, não quero te enviar um vai feio hum, tá bom então eu vou a comida fácil hum comida de slime? eu quero a comida gostosa, mãe tá, então eu vou pegar oi eu vou apoiar o japonês não pode o bebê não sabe pular por que? eu saio eu já tenho 2 anos a mãe tá vendo? eu merece a mãe você precisa amar eu fui a mãe não não pode você abre isso na mão não mãe não calma isso aí quero isso não meu deus quero banhada calma mãe me dá banhada calma bebê vou fazer alguma coisa né que eu to esperando a comida ai cadê meu bico mamãe? a senhora jogou no chão a senhora? quem é a senhora aqui? quem é o seu neném? a mamãe jogou no chão é que o cachorro vai lavar a mamãe? a então segura me dá um segura segura me dá segura agora eu vou comer a banana de verdade sem masticar que eu sou neném não eu sou grande ai mamãe mastica pra mim eu gosto mais de cacadinha né dedê né eu você não você não pode comer essa banana só que eu vou botar a banana vou botar o iogurte e também vou botar a banana de mentira a mamãe o que que é aqui? o que é? a bíblia? não não eu não eu não vou pegar a bíblia você nem sabe ler ainda então ó pode meter pode mamãe? ó meu Deus você tá se arrumando tudo tá fazendo o maior trabalho pra mim menina tchau fala eu vou agitar o seu bico assim é é ó licorio você tá dando o maior trabalho pra mim eu tenho que arrumar tudo hummm vai fazer comida vai mamãe vai vai hahaha eu tô com medo olha não eu achei o que é isso? beba pra você o que é isso? no chago no chago o que é isso mamãe? ó mamãe não não pode hummm pode desencadear a minha casa olha agora eu tô me preparando aqui pra eu cozinhar pra você uma coisinha cozinhar banhânia? eca tá com slime eca quero banhânia cozinhar não não quero não quero não quero não é nada não mamãe o que você quiser fazer comida viu é mamãe quer fazer comida com meu unzinho? tá não meu unzinho quer comer eu vei ele mas ele não tem vida que? ó ele já morreu ele destatuava o unzinho é criou vida agora? ó vizinho mamãe você vê que feia ele hummm eca eca eu vou jogar de novo eu vou jogar eca não joga não viu macaquinho eca 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 aqui ó já botei o iogurte agora agora vou botar aquelas bananinhas de mentira eu vou comer todinho eu vou comer eu 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 Cara, olha em cima com ninguém, yeee! Me dá, mãe! Minha turista! Vai, mãe! Olha o mochinho, mamãe! Olha o mochinho! Agora a cara vai ver você botar. Ei, ei, senão eu tiro o seu bico. Não! Não, mochinho! Não! Me dá meu bico! Me dá meu bico! Olha! Oh, tiro o seu bico! Tome comida! Tome comida, amor! Hum! Eita, essa banana vai ficar uma delícia! Olha! Tem formiga, faz bem pra vista! Só que não pode comer formiga não, tá gente? Olha! Cadê essa meleza? Que meleza! Essa meleza aí que ela fez pra mim, é! Agora você vai comer isso aqui! Pronto! Agora vai comer... Como assim? Eu vou comer isso não! Tem formiga, tem banana, tem banana de mentira, tem iogurte também! Que te parece caquinha? Você vai comer isso aí agora! Que é o meu aniversário! Não vou não! E o que é essa coisa? Vai ser meleza! É verdade! Quero nem mais saber! Não! Você pode parar de ser bebê! Pode parar? Pode! Posso voltar ser eu? Sim! Eu quero ir embora! Ainda vi que deu certo! Ué! Deu certo? Deu certo o que? Deu certo o meu plano de bagunçar pra você preparar de ser neném! Sério? Não vou fazer isso! Por quê? Por causa do meu aniversário! Mas eu que bebei, gente? Você pediu? Você que mandou deixar de ser bebê? É isso! No próximo ano você pode pedir o que você quiser de novo! Tá bom? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Agora é você, meu bebezinha! Ah! Então foi isso, gente! Espero que vocês tenham gostado! E que o papai do céu te abençoe! E? Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! E até amanhã às 7 horas da noite!